Três jovens com idades entre 21 e 27 anos morreram na manhã deste sábado ontem, dia 4, após um acidente de carro em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. A motorista teria perdido o controle do carro em uma curva e batido de frente em uma árvore. O local foi isolado para a perícia. Veja aí as imagens. De acordo com a Guarda Municipal, todas as ocupantes do veículo estavam sem cinto de segurança. As vítimas foram identificadas como Vitória Aparecida da Silva Fazolo, 21 anos, Ana Carolina Borges Silva da Silva, 21 anos, e Dierifer Nazari de Lima, de 27 anos. Veja a importância do uso do cinto de segurança, um acidente gravíssimo. E a gente lamenta aí, portanto, a morte de três jovens em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E aí E aí E aí